O povo te chama de Nossa Senhora Por causa de Nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha Porque Jesus Cristo é o Rei do Céu Por não te ver como desejaria Te ver com os olhos da fé Por isso Ele coroa Tua imagem, Maria Seres a Mãe de Jesus Seres a Mãe de Jesus De Nazaré Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem Tu és Não és Deus Já sabe que o livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o Intercessor Porém se podemos orar pelos outros A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos em prece, Maria Que leves o povo a Jesus Por que te levar a Jesus E entendes mais Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem Tu és Não és Deus Não és Deus Não és Deus Não és mais que Deus Mas depois de Jesus Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Amém Amém Amém. 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 O amor que me escolheu, me elegeu e me quis E de hoje em diante eu já posso prever Todos os povos vão me bem dizer O poderoso lembrou-se de mim Santo é seu nome sem fim O povo dá glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador Porque Deus Pai sempre cumpre o que diz E quando os povos aceitam a lei Passa de Pai para Filho o seu dom Das gerações ele é mais do que Rei Ele é Deus Pai, ele é bom Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Olhou para mim com tanto amor Quem me escolheu, me elegeu e me quis O orgulhoso ele sabe dobrar O poderoso ele sabe enfrentar O pobrezinho ele defenderá Não nos abandonará O povo dá glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador Porque Deus faz sempre cumpre o que diz Quem tem demais qualquer dia vai ver O que é ter fome e não ter pra comer Quem passa fome e comida terá Eis que a justiça virá Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Meu povo já sente o seu amor Ele promete, ele cumpre o que diz Aos nossos pais ele um dia jurou Ele é fiel e jamais se enganou Estamos perto da era do amor Bendito seja o Senhor Amém 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 Amém